Música 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 E aquele ali? Passou no asfalto Na primeira vez Que que eu passei? Quero! Quero velho! Tudo passa! Tudo passa! Desafio lançado! Desafio lançado! Música 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 E aí meus amigos quarentineiros? Eu sou o Bruno Ceno da Tuma do Quadriciclo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai fazer agora uma marcação de uma expedição, de uma futura expedição da Tuma do Quadriciclo. Estamos na cidade de Bonito, aqui em Pernambuco. E vamos até primavera, num bate e volta. E aqui meu amigo, já inaugurando o meu capacetezinho BF aqui ó. Série especial, sete vitórias aqui de Jean Azevedo. Capacete topado da BF. Tô inaugurando ele hoje meu amigo. Aqui ó, tirando o lacre e hoje o cacete vai comer papai! É a turma do Quadriciclo, junto com a turma aí dos Mosqueteiros Quadriclube, aqui de Pernambuco. Vamos embora que o bicho vai pegar meu amigo. Vamos embora! Bora! Vamos embora! Vai! Vamos lá! Quemillonira... ... Vão, viste onde espanarei Aqui a técnica, só na manha Chama, chama, chama Acho que não passa não Vamos ver aqui Olha aqui a bronca Mas dá pra ir, descendo 4, 5 passa Vamos na engenharia e na técnica aqui agora Vamos lá Vem o mago de ré Vamos embora Olha a técnica Vamos lá Ok Desenrolado Aí é profissional, papai Esse bicho é feio O prima é desenrolar do peste Bora, Fábio Bota o copo pra frente Vai, vai Bota o primeiro Bota o primeiro Vai, vai Vai, vai Deixa de sentar Aí sim Vem, vem Vem Vem, depois você apruma Enrola, enrola Deixa sentar Vai, vai Vai, vai Vai Vem Vem Entendeu? Deixa sentar pra frente Vai, vai Esquerra, irmão Esquerra Esquerra Vai, vai Vem, vem E lá Vem, Ricardo Manda Calma Pula, pula Vem Ah, do Vagado inegal Vem Desce a primeira 4x4 Primeiro, 1 4x4 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 É assim, meu amigo, ó, paro no meio da trilha, ó, goiabinha, olha a goiabinha Que maravilha, tá ali É, Margo É isso aí Lotado ali o pé Oh, maravilha Isso é uma riqueza, meu amigo Tá aí, Silvio Ei, que aí, Margo Show de bola Isso é uma maravilha, hein Vem, Margo, guarda aqui, Margo Olha, pode ir, é raso, é raso Isso é tudo no quadriciclo, meu amigo Chama, paga Ai Isso é uma riqueza Mas águas de bonito A gente já tá próximo a Amaragi, a Cortez, na verdade Daqui a pouco a gente chega em Cortez De Cortez, pega Amaragi, Amaragi, Primavera Ó pra ali, ó pra ali onde já vai Que vida perreada Isso é a turma do quadriciclo, meu amigo Capitando as melhores imagens aí pra você Tá bom pra ali na tela Tá bom pra ali na tela E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 É pau, meu amigo. Chama. Chama. Opa. Woohoo. Ali já afunda. Ali já afundou, olha ali, atonou. Ali afunda, velho. Tchau. 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 Tira a direção Desce e puxa o guidão O guidão não Desce dela e puxa aqui Tá de segunda? Ô Mauro, Mauro Mauro, ô Mauro, olha pra cá Mauro Quer desistir pra gente lhe ajudar Quer não? Não desisti, vou consumar É isso aí meu amigo, não desisti nunca Vai 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 Tá saindo Tá saindo Tá saindo Um abraço meu amigo Rafael Da Vox Gráfico, meu amigo Os gráficos de quadriciclo aqui, ó Vamos juntos Isso é turma do quadriciclo A você seguidor, meu amigo Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Pode deixar teu comentário aqui com o que você mais gosta aqui do vídeo É importantíssimo que eu consiga interagir com vocês Eu preciso saber o que é que vocês gostam Pra eu poder fazer os vídeos, meu amigo Tá aqui, ó Você seguidor, deixa um comentário aqui Com o que você mais gosta do canal, beleza? E aí? Nada Vai Bora puxar Não Ele não quer ajuda não Vai Tá indo, tá indo Esse aqui, meu amigo, é o trilheiro raiz Aí é Mauro, papai Aí é Mauro É trilheiro raiz, pô Não é Nutella, não Bota a furada, Mauro Bota pra quem tu vai Chama Puxa Vai Chama Aí é Mauro, meu amigo É pau Não desiste nunca, papai Eita Esquentou Cadê? Esquentou, esquentou Não aguentou não Cadê? Esquentou Eita Mas só presta assim, Mauro Mauro Depoimento De um trilheiro raiz Vai ter que ser assim, desse jeito Se não tiver lama Só poeira, não adianta Tem que ser assim Atolar, desatolar Atolar, desatolar É, um recado pra aquele cara que fica fugindo da trilha Fica em casa E é? Fugindo de lama Fica em casa Fazendo o que? Jogando videogame Jogando videogame Fuziando Isso é bom Maravilha Eita bagaceira Depois do quadriciclo esquentar Já esfriou aqui E vai tentar tirar Tá aqui, ó Ele não deixa ninguém ajudar Tá só olhando aqui, ó Vai Tá fácil Tá fácil Tá fácil, hein Fecha o tijolo Ave Maria Vai Contando Vai oscilando a aceleração, Mauro Oscilando a aceleração Ae, sim Ele tá oferecendo a porta ali E ele aqui não deixa de jeito nenhum Ô Mauro Ô Mauro Ô Mauro Tu não tá em qualquer canto não, Mauro Tu tá em primavera Eu vou passar Ele tá no capital da trilha Ele tá em primavera Ele tá em Pernambuco Ele tá em Brasil, papai Vai 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 Vem, 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 vem Vai que lama viu véi, que lama viu, pai, tu vai votar véi, ô Mauro, pra cá gira pra cá, pô, gira pra cá, ele tá vindo de novo, uma vez vai, 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 ai, 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 ai isso garotinho, ih lá vem ele, lá vem ele, mas se ele ficar agora de novo isso é turma do quadriciclo, meu amigo, vem embora E aí E aí E aí E aí E aí Ei Mauro Ô Mauro, vem cá Mauro Um recado Um recado pro trilheiro Nutella Trilheiro Nutella Fica em casa, chocolate Na boca Mauro desafiou o Ricardo Lá vem Ricardo Lá vem Chama Vai E aí Desafio Cigaratinho É drift Olha o tamanho do pneu Olha pra aqui É 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 Isso é turma do quadro em ciclo, papai! Parabéns Obrigado, obrigado Troféu, obrigado Mauro, valeu Troféu Certo Troféu também Troféu também, passou Ricardo, esse aí passou, esse aí passou E aquele ali? Tô dormindo Passou no asfalto na primeira vez Oi, quer que eu passei? Quero, quero ver Tudo passa Tudo passa Tudo passa Desafio lançado Desafio lançado Se ele não passar, eu passo novamente Eita, chamou, Mauro Chamou Vai-te embora Vai-te embora Toma O que foi que aconteceu? Olha aí, vai forçar aves Aí é a lama de Kiko Bora, contando Aqui é a lama fuderosa Bora, contando Vai contando Vai contando Vai, eu vou filmando Aqui é a lama de Kiko, meu amigo Aqui é onde o bicho pega Pega pra direita, mano Pra direita Vai devagar pra ver Passa não, passa não, volta Poxa, só vai puxando Bora Desce aí Bora Vai, vai Acelera Acelera Kiko Vai pra aqui O tamanho do problema Não passa não Se a gente for passar vai ficar Vai perder muito tempo A gente vai dar a volta Vamos pegar por cima aqui Vamos embora Aqui na frente ali, ó É a lama de Kiko A gente foi lá Não passa não, velho A gente vai dar a volta melhor Já tomou No começo da lama No começo da lama O que é isso, hein? Ó, Mago O que é isso? Já no começo Bora pra ganhar tempo Bora Vai, vai Vai Bora 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 Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui Vamos, vamos Puxa Bora Puxa Bora Mano Vamos E é É Aí Pode Vai Vem Pró Pró Bora Saiu É o que? Bora Aqui é que o bicho pega Vamos lá Aqui é que o bicho pega Vamos lá Bora Bora É pau meu amigo Calma Vai Vem Coisa linda Vai Essa turma do quadriciclo meu amigo Na capital da trilha Vamos embora Maravilha Aí sim Vem Vai Vem o pessoal Vem Durante todo esse tempo de trilha que eu faço aqui Ninguém nunca tinha atorado ali É meu amigo Paramos aqui em Cortez Depois de muita lama que vocês viram aí Estamos dando uma limpadinha aqui no radiador No quadriciclo Para poder sair de novo E a gente está aqui em Felipe Lava Jato Diretamente em Cortez Aqui no lugar do quadriciclo Esse aqui já me viu no canal No lugar do quadriciclo Mas aí no canal É isso aí Estamos dando um grau Muito cacete, muita lama como vocês viram E agora a gente já está voltando Aí para bonito Para finalizar a trilha A gente está na metade do caminho agora Vamos embora que ainda tem muita trilha para frente Meu amigo Lugar diferente Lugar diferente Diferenciado o lugar aqui, né? Coisa linda, velho Adora A senhora já abriu aí para a gente Com a criancinha Obrigado Vamos, vida de gado Aí sim Vida de gado Ai, tá certo Corteirazinha 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 Pois é, meus amigos Chegamos Chegamos aqui em bonito Trilha Cacete Cacete Muito obrigado Você que assistiu o vídeo aqui até agora Obrigado também A grande massa aí Que é inscrita no canal Se você não é inscrito Inscreva-se Então Se você gostou desse vídeo Dê um like aqui embaixo Não se esqueça de curtir Nossa página no Facebook Nos seguir no Instagram E como é de velho costume Se for andar de quadriciclo Utilize sempre equipamento de segurança É importantíssimo Que você vá e volte para casa Na mesma condição que foi Ok? Um grande abraço Até a próxima Fui Isso é turma do quadriciclo Papai